Oi colega, tudo bom? Tô muito feliz que você chegou nesse vídeo de bate-papo aqui. Tem vários desse tipo de vídeo aqui no canal, onde eu venho abrir meu coração, onde as experiências que eu vivi na vida, os sentimentos, as coisas externas e internas que mexeram comigo, que eu aprendi alguma coisa, eu venho aqui falar pra vocês. Tá na playlist de bate-papo, aí se você gosta de conversar, é só assistir essa playlist. Hoje, como você viu aqui embaixo, eu vou falar sobre permitir ser amada. Se você gostou do tema, já deixa o seu joinha aqui. Se você vai continuar assistindo esses vídeos, então se inscreve pra ficar de olho na playlist. Se não quer perder nada, ativa o sininho pra receber notificação. E o que eu vou falar aqui pra vocês é o que eu pensei, eu tenho que dividir com a galera. Eu já falei sobre relacionamento entre pessoas, amor próprio e amor ao próximo. Eu já falei sobre perdão, eu já falei sobre amor, né? Eu já falei vários assuntos e referentes a amor, mas eu falei até de amor próprio, que é o amor que a gente aprender a se amar pra conseguir amar ao próximo. Mas tem uma coisa que a gente escuta muito isso, né? Aprender a se amar. A gente ouve muito, ainda mais nos dias de hoje, a falta de autoestima e bullying, uma enxurrada de coisa que faz perder a autoestima, de a gente se estimar, de se amar. Então, eu já falei sobre isso com vocês, sobre se amar, mas eu nunca vim falar pra vocês e eu achei que seria interessante sobre você deixar ser amada. Ok, você já viu os meus vídeos? Já aprendeu a se amar? Já aprendeu a amar o próximo? Agora tá na vez de você deixar ser amada, porque a gente tem que aprender a amar quem a gente é. Com defeitos, com qualidades. Mesmo que tenha coisas que a gente não goste na gente, a gente pode decidir mudar ou decidir não mudar e apenas aceitar aquilo. E ok, você passou por essa fase. Você também já passou pela fase de, ok, aprendi a me amar dessa forma e agora eu já consigo amar até o próximo. Eu consigo, já perdoei aquela pessoa que me fez mal, então agora eu tô livre disso, eu consegui amar o próximo, porque eu consigo ajudar parentes próximos, amigos, vizinhos, enfim. Aprendi a amar o próximo, a respeitar as diferenças. Ok, você passou por essa fase. Ok, duas fases você já passou, o amor próprio e o próximo. E agora você tem que se permitir, agora que você já se ama, permitir que alguém te ame também. Ah, Paty, isso é óbvio? Não, não é óbvio, gente. Porque pensa comigo. Eu, por exemplo, eu passei trauma de infância, eu passei trauma adulta com relação a relacionamento, com relação de quem deveria cuidar e me amar, não cuidou e amou, fez mal pra mim. Então, assim, foram anos pra eu tratar o meu psicológico, meu mental, meu coração, meu emocional, pra eu me reconhecer como pessoa, como mulher, pra eu me amar do jeito que eu sou, pra eu aceitar que as pessoas chegassem até mim. Porque quando você sofre, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente você vestir uma armadura invisível e impedir que as pessoas cheguem perto, porque você cansou de sofrer. Então, naquele momento que eu estava ainda mergulhada na tempestade, eu queria evitar pessoas, porque era melhor evitar do que... Ai, por que que eu vou tentar uma amizade se depois essa amizade vai embora, me trai e eu vou sofrer por ter perdido aquela amiga? Por que que eu vou namorar se todo homem é igual? Já falei sobre isso num vídeo que todo homem não é igual, toda mulher não é igual. Mulheres são diferentes, homens são diferentes. Mas, naquele instante, eu pensava, sim, que todas as pessoas eram dessa forma, né? Então, pra que me relacionar com elas? Pra que que eu vou deixar elas gostarem de mim? Pra que que eu vou deixar, vou dar chance de um homem me amar se... se eu não acreditava mais na vida, não acreditava mais nas pessoas? Então, eu não me permitia ser amada. E nessa fase também, eu não tinha tanto amor próprio e tanta autoestima. Eu tava muito imersa naquela tristeza, aquela coisa ruim. De ruim que você imaginar, eu tava imersa naquela coisa péssima, assim, de sentimento, sabe? De emocional. E eu vim, há longos anos, me trabalhando, superando os traumas, perdoando o que eu tinha que perdoar, superando cada desafio pra conseguir seguir em frente, né? Deixando o meu passado pra trás. Porém, o caminho que ficou atrás, eu varri a sujeira, né? Eu tirei, extraí o que era bom e foi ficando. Pra eu viver um presente feliz. Eu aprendi a me amar, aprendi a amar o próximo. Porém, você tem que prestar atenção, se você passou por essas duas fases que eu falei, de amor próprio e o próximo, se você agora também se permite ser amada. Você mesmo não consegue se amar, mas você consegue deixar outra pessoa te amar. E eu não digo só relacionamento homem-mulher, não. Eu digo, eu digo, assim, você se permite sua mãe te amar? Você permite teu amigo demonstrar que te ama? Demonstrar carinho por você? Você permite também seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, enfim. Qualquer relacionamento. Eu falo isso em relacionamento, que é de relacionamento de forma geral. Dá uma olhadinha nesse vídeo, é muito legal. Pra você conseguir entrar no contexto. Você permitir, vou dar exemplos pra ficar mais claro. Permitir que seus pais, que seus tios, suas primas, enfim. Permitir que um parente lhe ame. Eu vou dar exemplo de mãe. Permitir que sua mãe te ame. Você permite que ela te abrace? Ou você diz, ah, eu já sou adulto, eu não quero te abraçar. Mas, tua mãe quer te dar carinho, ela é tua mãe. Você permite que ela te ame? Você consegue receber um abraço? Tua mãe pede, ah, vamos assistir um filme juntos? Não, não, não. Ah, não quero não, eu prefiro ficar sozinha lá no celular, na internet. Tudo bem, tem a sua fase realmente de ficar isolada pra se conhecer. Mas, se você já atingiu esse nível, agora você precisa deixar ser amada. Abra o teu coração, meu bem. Abra, permita. Seu amigo quer te pagar um lanche, quer te levar pra comer uma pizza. Você aceita que ele pague pra você? Você fica, não, 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 imagina, não, não precisa, não, não precisa. Aceite a forma que ele expressa o amor. É importante sempre ter uma atitude pra demonstrar amor. Porque amor é ação. Não basta só falar, você tem que demonstrar de alguma forma. A pessoa quer te dar um abraço. Um amigo teu é muito de abraçar. Eu, por exemplo, sou a pessoa que adora abraçar. Catarinense, agora, beijinho e abraço. É assim que a gente se cumprimenta. E meus amigos tiveram que se acostumar com isso. Que o negócio é que, oi, tudo bem, abraço forte, beijo. Então, vamos supor que você tem um amigo aí, que nem eu, que adora cumprimentar, beijando e abraçando. Mas você sempre diz, ah, cara, não, não. Ah, não, comigo não. Seja homem com homem, amigo com amigo, né? Como é mulher com mulher, não importa. Porque hoje os homens se abraçam, tal, são camarada. Nada de preconceito aí. Então, um amigo vem te abraçar, aceite o abraço. Ele quer te visitar, aceite a visita dele. Uma coisa, agora, hoje, no dia de hoje, eu sempre falo com a minha sobrinha. Hoje eu tenho uma sobrinha de cinco anos. Ela demonstra tanto amor por mim, tanto amor por mim. Por isso que eu vim falar esse vídeo pra vocês, porque eu queria compartilhar esse sentimento. Porque eu penso, nossa, um serzinho que me conhece só há cinco anos, não me vê todo dia e me ama tanto, assim. É mesmo possível? Nossa, que coisa louca. E é, gente. O amor é louco, o amor é extraordinário. O amor não tem palavra suficiente pra dizer. E quando eu vejo o amor, o carinho dela por mim, porque eu e minha mãe, a gente convive, né? Há 35 anos, aí a minha mãe convive comigo. A gente tá sempre junto, a gente faz tudo junto. Mas quando um amor vem de fora, é quando você é testada pra jogar fora a tua armadura, tirar o paredão de pedra da frente e deixar alguém te amar. Então, assim, da minha parte, né? Eu tenho um amigo que demonstra muito carinho por mim, muito carinho por mim. Um não, né? Tenho alguns amigos que eu sei que... Amigos de 60 anos, de 30 anos, de 50 anos. Que são, assim, amigos de vida, sabe? Porque não é quantidade, é qualidade de pessoas na tua vida. E essas pessoas, assim, são realmente tão de coração na amizade. E, sim, eu escuto conselhos quando eles têm pra me dar. Eles me ajudam com coisas simples e coisas mais complicadas. E sentir esse amor das pessoas por você é tão extraordinário quanto você amar as pessoas. Porque você se ama, você ama as pessoas, mas você sentir que é amada, todo mundo tem que sentir o que é ser amado uma vez na vida. Nem que seja pelo teu cachorro, pelo teu gato, mas permita-se sentir amado. Seja através de um pet, de um bichinho ou de um ser humano. Seja da mulher da faxina no teu trabalho, seja o teu porteiro, seja o teu namorado, seja a tua mãe, teu irmão, não importa. Aceite, de coração, de peito aberto, o amor que as pessoas têm pra te dar. Quebra essa armadura. Eu sei que é difícil, que foi muito difícil pra mim. E vou te dizer sinceramente, foram, assim, anos aí, eu não tenho exato, porque foram coisas diferentes que eu superei com tempos diferentes. Mas foi difícil, só pra você ter uma ideia, foi difícil eu conseguir me abrir para o médico que eu precisava conversar sobre os meus sentimentos. Até pra ele foi difícil eu aceitar que ele queria me ajudar. E hoje, aceitar, né, hoje eu aceito o amor, por exemplo, da minha sobrinha, né, que é o ser mais novinho aqui na minha vida. Que, agora com cinco anos, né, tem um pouco mais de consciência, já sabe o que é amor, já sabe o que é gostar, já sabe quem ama ela. E ela amar de volta, e ela falar, e ela expressar com atitude, com palavras que me ama. Ai, gente, isso é incrível. E, sério, se você ainda não namora, e você não consegue aceitar carinho e amor de pessoas próximas, vai ser difícil o teu relacionamento dar certo, porque você não vai se permitir estar aberto a receber. Você está aberto a dar amor, né, você está aberto a amar alguém, a ser carinhosa com alguém, mas você tem que ser aberto pra receber também alguém que te ame, com palavras, com presentes, com abraço, com carinho, da forma que for. Eu queria ser bem profunda nesse vídeo, ao mesmo tempo profundo e simples pra explicar isso. Na minha cabeça fez sentido. Tudo que eu falei aqui, eu acredito que deu pra entender. Mas, se eu não consegui, pra você aí, que talvez várias pessoas assistam, se talvez pra você ainda não ficou, eu gosto de usar uma palavra que eu nem sei se existir no dicionário, mas eu adoro falar, se não ficou entendível, ou seja, se não deu pra entender, me fala nos comentários. Eu posso vir falar sobre isso de novo. Se você quiser falar no particular, vai no meu Instagram, manda um direct pra mim. Sempre que eu posso, eu estou respondendo o pessoal lá, eu converso com vocês lá, eu dou sempre o melhor de mim pra vocês. porque, assim como eu recebo o amor e carinho de quem está aqui me seguindo, ou se ainda não me segue, pode seguir, se gostou do conteúdo. Se não seguir, tudo bem. Mas, eu estou aqui pra dividir e ajudar, ajudar e compartilhar o máximo de pessoas que eu conseguir. espero que agora, a partir de agora, se você não estava aberto a receber amor das pessoas, que você hoje, a partir de agora, esteja aberto a ser amada, porque você merece, sim, você merece ser amado, seja você homem, você merece ser amada, seja você mulher, porque, você merece, simplesmente isso, você merece, aceita esse amor, que está chegando aí na sua vida, seja através de uma amizade, de um parente, de um relacionamento sério, e o meu aqui, você já tem. E sou muito grata por você estar aqui comigo. E a gente se vê, se fala, no próximo vídeo, que daí, pode ser aí, qualquer assunto no canal. Beleza? A gente se vê no próximo. Então, beijo, espero que tenham gostado.